Que não vai embora, que não vai embora, porque gosta de... Amor, eu quero o seu carinho, porque eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora, se ela vai embora, porque gosta de mim. Eu quero dar bala de comer lá. Amor, eu quero o seu carinho, porque eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora, se ela vai embora, porque gosta de mim. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora, se ela vai embora, porque gosta de mim. Agora manda um abraço pra Patrícia, pra mim não é pôr na internet pra ela. Manda um abraço pra Patrícia. Patrícia? 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 Ela tem que saber que é aquele que morre o meu pé toda hora. Ahhhhhhhhhhhhhhh agora falou. Quem que é o mais forte? Eu sei. Não. Quem que é o mais gordo, vó? Ihhh, bombinha! Mostrar o cabelo? Mostrar o cabelo? Tá tudo desbaraçado.